Olá, meu caro aluno, então estamos aqui de volta, conforme eu te falei, para fazermos aquela revisão do conteúdo abordado dessa aula 4.1, para que você possa ter sucesso na sua atividade de sala. Vamos lá, então? Olha só, então Petróleo e os Hidrocarbonetos fazendo para você uma revisão de conteúdo está certo? Por quê? Porque nós aprendemos que o petróleo bruto é considerado como se fosse um óleo de pedra, onde a palavra petróleo vem do latim petra, que significa dizer pedra, e óleo, óleo, em português. Lembrando ainda que é um material oleoso que é extraído das rochas. O petróleo é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos, especialmente constituído de hidrocarbonetos. muito bem, formada por hidrocarbonetos, que são compostos cuja molécula apresentam carbonos e hidrogênios, tá bom? Os elementos químicos de carbono e hidrogênios. Porque aí, exatamente isso aqui, hidrocarboneto, são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e átomos de hidrogênio, como se eu tivesse CX-H-X, quer dizer, ou CX-H-Y, como queira, tá joia? Onde cada um desses aqui representa a sua, a quantidade de átomos que existem na fórmula do composto. O petróleo bruto, né, o óleo de pedra, fundamentalmente, podemos dizer que ele tem duas grandes aplicabilidades, quer dizer, ele tem grandes aplicações, sendo elas a primeira, eu chamo de fonte de combustível, né, onde aproximadamente 85% dos materiais abotidos são a partir da refinação do petróleo e eles são usados em reações de combustão, onde são queimados para gerar energia, né? Então, eles vão ser transformados e vão reagir com o oxigênio do ar, formando outras substâncias. Como também fonte de matéria-prima, né, no caso, outros 15% são utilizados pela indústria petroquímica na produção de plásticos, de fibras, fertilizantes e muitos outros artigos, tá bom? Lembrando ainda que é através da destilação fracionada, olha, a destilação é quando você aquece uma substância que ela passa para a paz gasosa e ao condensar você obtém o produto desejado. No entanto, fracionada quer dizer frações, quer dizer, nessa torre de destilação, a totalidade do petróleo eu consigo tirar as frações resíduo, óleo combustível, lubrificante, óleo diesel, querosene, nafta, gasolina e gás refinado, tá certo? Assim sendo, meu caro aluno, eis aí o porquê da destilação fracionada, né? Fracionada quer dizer, cada processo de destilação, eu tiro várias partes daquele petróleo, cada substância obtida, por quê? Porque cada substância derivada do petróleo, aí no caso, ele passa para a paz gasosa em temperaturas de ebulições diferentes. Como eu falo, se eu tivesse sal e água, a mistura é homogênea, tá bom? Mas para mim separar a água do sal, como a temperatura de ebulição do sal é muito distante da temperatura de ebulição da água, eu consigo separar completamente. Mas fracionada é, por exemplo, o álcool e a água. Quando eu aqueço, o álcool e a temperatura de ebulição próximo da água, eu tiro parte do álcool, eu não tiro totalmente o álcool. Também é um exemplo de uma destilação fracionada, valeu? E aí eu desejo a você sucesso na sua atividade de sala e já já voltarei para os devidos comentários, tá bom? Agora, meu caro aluno, nós voltamos para comentar a sua atividade de sala e aí qual a alternativa correta, porque a alternativa é essa. E aí, se você ficar com dúvida, aproveita o nosso esclarecimento para que você possa ter sucesso. Vamos lá, então? Então, olha só, aqui eu tenho a primeira questão e essa primeira questão se liga no ENEM porque ela caiu no ENEM de 2012. E no enunciado da questão dizia o seguinte. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para encontrar a solução que minimize o impacto ambiental de eventuais vazamentos em espostos de petróleo que liberam hidrocarbonetos potencialmente contaminantes. Alguns micro-organismos podem ser usados como agentes de bioremediação nesses casos, quer dizer, os micro-organismos passam a decompor aqueles componentes, daqueles, digamos, daquelas substâncias que estão ali presentes, minimizando poluição e etc. Com isso, os micro-organismos adequados a essa solução devem apresentar a capacidade de quê? Afinal, o que esses micro-organismos contribuem diante desses poluentes com relação a substâncias que estão causando aí grande impacto ambiental? Olha só o que que é a capacidade que esses micro-organismos desenvolvem. Será que eles vão excretar hidrocarbonetos solúveis conforme a alternativa A? Letra B, eles vão estabilizar quimicamente os hidrocarbonetos? Letra C, eles vão utilizar hidrocarbonetos em seu metabolismo? Letra D, eles vão diminuir a degradação abiótica de hidrocarbonetos? Ou eles vão transferir hidrocarbonetos para níveis tróficos superiores? Agora eu pergunto aí, meu caro aluno, olha que legal. Qual a alternativa você assinalou como alternativa correta? Quer dizer, o que que os micro-organismos, num processo de bio-remediação, o que que eles contribuem para minimizar ou destruir os impactos ambientais que causam os poluentes do petróleo? Vamos lá então? Se você assinalou a letra C, sim. Por quê? Porque os hidrocarbonetos, eles são os principais constituintes do petróleo. Tá bom? Nós vimos aí que existem vários hidrocarbonetos. E são eles os principais poluentes. E a Petrobras, em contato com outros órgãos, desenvolveram a técnica da bio-remediação. É utilizar micro-organismo que minimiza a presença desses hidrocarbonetos no ambiente, degradando suas moléculas, fazendo com que os impactos ambientais sejam cada vez menores. Por isso lá, que a letra C foi a resposta correta. Sendo assim, olha lá o comentário. O petróleo, porque é formado principalmente de hidrocarbonetos, né? E com a utilização de micro-organismo que utiliza eles, hidrocarbonetos no seu metabolismo, vai haver o consumo desse petróleo, gerando sua bio-remediação. Olha aí que legal, gente. São técnicas diferentes utilizando micro-organismo para minimizar os impactos ambientais. Tá certo? Aqui na segunda questão, que também trata-se de uma questão que caiu no Enem de 2019, Diz o seguinte, Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Agora veja o seguinte, A primeira etapa desse beneficiamento, você vai com a técnica de separação. Técnica de separação. Letra A, será que trata-se da decantação? Letra B, da evaporação. Letra C, da destilação. Letra D, da floculação. Ou letra E, filtração. Então, é importante, dentro do que nós explicamos anteriormente, e dentro do que o enunciado estabelece, qual realmente a resposta correta para esta questão. E aí, meu caro aluno, você acertou? Ou você será que errou essa questão? Por quê? Porque se você assinalou que trata-se da decantação, aí eu diria que você está com a resposta correta. Por quê? A decantação, lembra-se só. A decantação é uma técnica para separar misturas heterogêneas. Então, com certeza, aí, tem algumas impurezas que estavam agregadas ao petróleo, e que você precisa separar por diferença de densidade. Sendo assim, olha lá o nosso comentário. O primeiro processo, quando você recebe, quando o petróleo é produzido, e que você vai colocar esse processo, petróleo, para ser purificado, e, consequentemente, entrar em destilação, Então, o primeiro processo, onde o petróleo é submetido ao chegar na epinaria, é exatamente a decantação. Por quê? Porque a decantação, ela serve para fazer a retirada, retirada da água salgada presente no petróleo. Então, é indesejável a água salgada no petróleo. Então, aí você vai ver que a água salgada, geralmente, olha, aí você vai ver quem é mais denso, quem é menos denso. Tá certo? Geralmente, ela tem uma densidade maior, vai ficar no fundo do recipiente, e o petróleo vai ficar na parte superior, porque tem muitos hidrocarbonetos e assim sucessivamente. Tá jóia? Mas, ainda teremos aqui a nossa terceira e última questão. que nada mais é do que aquela questão que caiu lá no EDEN de 2021. E aí disse que em 2011, uma falha que ocorreu no processo de perfuração, realizado por uma empresa petrolífera, ocasionou um derramamento grande de petróleo na bacia de campos, na bacia de rogaço de campos, quer dizer, lá em campos do Goitacá e do Rio de Janeiro. E os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes de petróleo, e aí? O que é que pode ter acontecido? Lembrando, não foi uma causa natural, hein, gente? Aconteceu, durante as operações, a Petrobras, ela contrata várias empresas terceirizadas, né, mas que todas elas são especializadas em perfuração de petróleo, e, casualmente, aconteceu esse acidente. Tá bom? fazendo com que muito petróleo acontecesse de ficar na bacia de campos, e o petróleo, como ele é mais desse do que a água salgada, ele fica na parte superior, que gerando aquela poluição. Daí, o que sabemos é que, olha a pergunta, né, os impactos decorrentes desse derramamento aconteceram porque os componentes do petróleo reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade, ou eles acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais, ou, letra C, dissolve-se na água, causando a mortendade dos seres marinos por ingestão da água contaminada, ou, na letra D, tem caráter hidrofóbico. O que é hidrofóbico? É que não se mistura com a água. E também baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E, por último, será que, porque os hidrocarbonetos têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos, das rolas marítimas? Sendo assim, meu caro aluno, eu pergunto para você, diante do que você leu no anunciado, os impactos decorrentes desse derramamento ocorreram porque os componentes do petróleo, aí você vê, será que a resposta está na letra A, está na letra B, na letra C, na letra D, ou na letra E? Aham! Vamos ver, então? Olha só, se você assinalou a letra D, e olha só, porque o derivado do petróleo tem caráter hidrofóbico, eles têm caráter hidrofóbico, hidrofílico é quando se mistura com a água, por exemplo, álcool e água, se mistura muito bem. Agora, quando não se mistura com a água, aí nós temos uma mistura hidrofóbica e também baixa densidade, lembra do comentário que eu fiz? por isso que os hidrocarbonetos ele fica na parte superficial da água e quando você olha, você vê que aquela água está contaminada, fazendo com o quê? Impedindo as trocas gasosas da água para com atmosfera. E aí, exatamente, meu caro aluno, essa é a alternativa correta. Melhor ainda aqui no comentário, porque observe você, meu caro aluno, que a questão trata de um vazamento em região marinha e que devido ao fato do petróleo ser insolúvel, quer dizer, não se misturar com a água, não se dissolver na água, porque é hidrofóbico, né? E também apresentar uma baixa densidade, ele vai permanecer sobre a água, quer dizer, na superfície, que vai formar uma camada que irá impedir a troca gasosa entre o meio ambiente e a atmosfera. Então, que bacana, né, gente? Então, meu caro aluno, nós temos aí, agora, através dessas questões, deixou muito claro que quando as substâncias líquidas fazem parte do, são componentes derivados do petróleo, então, eles não se misturam com a água. Por quê? Primeiro, porque a densidade é diferente. Lembram o que é a densidade? Densidade significa a relação entre a massa da substância e o volume que ela ocupa. Então, as substâncias que compõem o petróleo, eles têm uma densidade inferior. Lembra do óleo? Você mistura o óleo de cozinha e tal com a água? O que acontece com o óleo? Ele fica embaixo? Não, ele fica em cima. Densidade menor do que a da água. Agora, por que ele não se mistura? A estrutura molecular, tá bom? Não caracteriza compatibilidade entre a estrutura molecular da água. Geralmente, todo derivado de petróleo, a estrutura é apolar. Já a água é uma estrutura polar. Polar dissolve a polar, apolar dissolve a polar. Então, os óleos que, no geral, derivados do petróleo são hidrocarbonetos. Tá certo? Sendo assim, o óleo de cozinha são lipídios, porque ele é retirado dos vegetais. no entanto, o óleo do petróleo são hidrocarbonetos, que por apresentar a densidade inferior da água, eles não se misturam e fica poluindo toda a coluna líquida, né? Superficial, trazendo aquele impacto ambiental que não é o que desejamos. Valeu, meu caro aluno! Então, muito legal a sua participação na nossa aula e convidamos você para a próxima aula de Química Orgânica. Você, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, ok? E aí não